E aí, curiosidade, aqui é o Dorrique, tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. E pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Replay Mod, mas antes de instalar o Replay, a gente precisa do Forge, né, que é um tipo, um mod que consegue habilitar outros mods, a grosso modo é isso. A gente vai vir aqui na página dele, esse endereço aqui tá aí na descrição, e aí vai aparecer direto essa tela aqui, tá? Aqui a gente tá na versão 1.12.2, mas é sempre igual, tá? Eu aconselho sempre a baixar o recomendado, tá? Então é só botar aqui o meu Windows, no caso, vou clicar aqui, aí vai ter aqui a propagandinha deles, tudo normal, né, só esperar os 4 segundos que tem aqui em cima e tudo mais. Eu só não recomendo baixar o Forge e nem o Replay Mod quando trocar a versão, tipo, naquela semana, tá ligado? Tipo, vamos supor que o Minecraft fez o update e aí tu vai lá e baixa, porque eles recém estão fazendo, né, eles normalmente põem que é beta e tal, mas pode ser que dê algum problema no mundo de vocês, então não carreguem, a não ser que seja um backup, tá? Fica a dica aí pra vocês. Baixou aqui, então eu vou executar esse arquivo, ele vai instalar já automático, mano, é muito prático, não tem problema nenhum, é tipo o... ó, vou botar aqui o cliente, tá? O server é só pra quem tem o server no computador, é o cliente mesmo, deixa eu botar aqui. Ele é que nem o Optifine, ele instala automático, bem fácil. Beleza, tá instalado já no teu launcher, ok, agora a gente vai aqui no Replay Mod e a gente vai fazer o download dele. Lembrando que a versão dos dois, né, eu baixei a 1.12.2, eu também tenho que baixar a 1.12.2 aqui do Replay Mod. Vou botar aqui no download, aí aqui tem as versões, ó, que nem lá no Forge. Se vocês quiserem fazer, sei lá, um replay em um mod, que é lá dá 1.8, baixo dá 1.8, né, isso é bem evidente. Beleza, vamos baixar aqui a 1.2, aí é só botar no download também. Ó, aí vai provavelmente ter a mesma esqueminha, né, que é daqui que os caras tiram um pouquinho de recurso, pelo trabalho deles, né, que é de graça. Então, não tem nem o que reclamar, né, velho? Os caras falam de graça, tem que ganhar um pouquinho aí com as propagandas. Beleza, vamos baixar lá. Ó, aí esse aqui é o .jar. Provavelmente o computador de vocês, depois que baixar, ele vai perguntar se vocês querem manter o arquivo. Ó, eu vou manter, porque eu sei que esse site é confiável e tudo mais, mas .jar é bem arriscado tu executar se tu não conhece de quem fez o arquivo. Beleza? Beleza, baixou o Forge, baixou o Replay Mod, agora a gente vai instalar o FFmpeg, que é desse site aqui, também tá na descrição aí, é só baixar aqui direto deles, de graça, não vai dar nada aí. E, mano, isso aqui é muito importante pra gente poder renderizar os vídeos, tá? Senão o Replay Mod não vai renderizar. Ok? Então eu vou botar aqui, ó, Download, né, esse aqui não tem muito a ver com a versão do Mine, então não tem problema. Ele vai baixar um arquivo aqui em .rar, que eu já baixei, eu tá aqui nessa pasta que eu vou mostrar agora pra vocês. Ó, tá todos os arquivos que precisa aqui. Esse eu já instalei, né, vocês viram eu instalando. Beleza, o Replay a gente vai deixar aqui, e esse aqui a gente vai fazer um esqueminha antes, olha só. A gente vai vir aqui e vai extrair os arquivos. Tá? Vou botar aqui pra ele extrair numa pasta nova dele. Não, é muito grande, né, tem 40, 50 MB ali só. Tá aqui, ó. Tá aqui ele, né, eu vou renomear essa pasta aqui e deixar só o início, ou seja, FFmpeg. Tira o resto tudo, senão não vai dar certo. Ok? Feito isso, tu vai mover isso aqui pra tua área de trabalho. Ó, vou mover aqui pra minha desktop, aqui. Beleza, tá lá na minha área de trabalho agora, agora eu posso executar esse outro arquivinho aqui, ó. Pra instalar direitinho, movam esse instalador pra área de trabalho, junto com a pasta FFmpeg, que nem eu tinha mostrado antes, e executem ele como modo administrador, que nem tá na imagem aí, tá? Bem direitinho assim, aí não vai ter problema nenhum. Beleza, já executou, é bem rapidinho, já tá tudo pronto. Agora a gente vai botar o ReplayMod, que é esse aqui, a gente vai copiar ou cortar ele, e vai botar na pasta do Minecraft, lá nos mods, né, então eu vou vir aqui pra pasta do Minecraft, tá aqui, ó, aqui tá a pasta do .minecraft, né, aquele esqueminha do app, roaming, tem o user de vocês aqui, que no caso é o meu nome, né, mas é esse endereço aqui, ó. Vocês podem dar uma olhadinha aí, aqui vai tá o nome do usuário de vocês, mas no Windows 10 é pelo menos isso aqui, tá? É só achar a pasta .minecraft aí, eu acho que vocês já sabem mexer nisso aí. Beleza, vai abrir a pasta do Mine aqui, e aí aqui é o seguinte, aqui vai ter os replays, que tu gravou, já renderizou, né, nessa pasta aqui, que no caso eu não tenho nenhum, aqui eu vou ter os downloads, lá se tu baixar um replay lá da internet, que ele tem meio que uma comunidade interna de replays, tu vai vir pra cá, e aqui os arquivos que tu gravou, ou seja, são os meus replays mesmo, tá? Então se der alguma coisa, vocês podem mexer aqui, ou mandar esse arquivo, por exemplo, que eu sei que é um replay específico pro meu amigo, eu mando desse arquivo aqui, tá? Mas isso aqui não é tão interessante assim, era só bom dar uma pincelada. Vamos fazer aqui então, a gente vai botar agora nos mods, a pasta mods, se não tiver essa pasta, cria com esse nome aqui, mods, e aí aqui eu já tenho a minha pastinha de 1.12, 1.12.2, tá? E outras duas pastas aqui, que são outras coisas que eu mexo. Se é a primeira vez que vocês estão mexendo com mod, não vai ter nenhuma pasta aqui, então vocês vão lá, criam uma nova pasta, com o nome da versão que vocês querem, que no meu caso já tá criado aqui, né, 1.12, e também é 1.12.2, e aí põe o replay mod na versão que vocês baixaram. No meu caso, eu baixei 1.12.2, eu vou arrastar esse replay mod pra pasta 1.12.2. Acho que ficou bem claro, né? Sempre a versão correspondente. Baixei aqui, ela vai tá aqui junto com outros mods que eu uso também, e beleza, tá aí, é assim que faz. Pronto, tô com o Mine aberto aqui, e lembrando que o Forge, ele carrega os mods e tal, então quanto mais mod, mais demorado vai ser a inicialização dele, mas ele já demora normalmente, tá? Só por ter o Forge, beleza? O legal é que esse Forge aqui, ele também consegue manter a tua skin se tu abrir o mundo via Hamash. Se vocês quiserem abrir o mundo via Hamash, também vai ter um tutorial aí na descrição, beleza? Mas vamos lá, vamos focar aqui no replay, vamos visualizar os replays que eu já tenho salvo, eu tenho esse aqui, eu vou pegar só de exemplo, e vamos ver se a gente consegue renderizar ele, tá? Ó, apertando pausa aqui, deixa eu botar os keyframes, se vocês não sabem mexer aí no nosso replay mod, eu tenho um tutorial também que ensina a fazer isso. Tá tudo aí na descrição, certo? Botei ali, vamos tentar renderizar então. Botar aqui, beleza? Renderizar. Se não tivesse dado certo o FFMPEG, a instalação, apareceria agora, né? Mas ó, pelo jeito deu certinho, né? Ó, tudo parado porque eu fiz o replay separado, né? Mas tá de boa. Bom, vou cancelar aqui porque eu não tenho interesse nesse replay, mas é isso aí, pessoal. Tá tudo certinho, tá funcionando correto, né? Então espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de olhar os outros links aí na descrição pra aprender a mexer em tudo direitinho, beleza? Um abraço pra vocês então, e até o próximo vídeo. Fui! Fui!